Vamos lá para mais um episódio da nossa mariotona! Agora com o cavalinho! Olha o pulão que dá pra dar com o Yoshi! Eu não tinha visto aqui, o pulo triplo dele é longo pra caramba! Mas longo que sua língua, olha só! Então dá pra comer passarinho! O Yoshi tá comendo passarinho aqui! Chupa passarinho! A gente ganha moeda e ainda gostei disso! Olha o lindo do bicho! Aí eu apertando esse botão aqui, eu dei uma brincadinha com ele, né? Descobri aqui, olha, que ele atira água! É aquele juice que tá ali embaixo, né? Então eu como as frutinhas... Deixa eu ir lá do outro lado... É ali que a gente vai hoje, naquela fase lá! Deixa eu mostrar aqui primeiro pra vocês... Olha, eu tô com o suco amarelo, né? Deixa eu ver... a banana... Banana solta rosa? A pimenta ali solta roxo também... Não, não, não... Sexta! Não, 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 não... Olha, eu tô com o suco amarelo... Mas, eu quero ver... Aqui em frente você vai ficar por aqui... Esse aqui está agora... Olha, eu não sei ficar por aqui... E esse aqui está aqui, olha, eu tá falando... O que não poderia conseguir ser? E esse aqui está aqui... O que não poderia conseguir ser? Ainda é a coisa! Aqui está aqui... Que grandeza? Eu não sei o que não é? Você é o culo de Natal! Fica bem, estou fora! membro secreto Não é como é que eu esteja aqui? É o que eu estou aqui? É o que eu estou aqui? É só se eu colocar a minha mira aqui e colocar tudo pra cima. Deixa eu ver. Ainda assim não vai. Ué! Ah, não vai ter episódio não, gente. Falou, deixa o like. Não consigo entrar na face. Esse daqui vai. Ah, não tem nada no céu, caramba. Como é que eu entro aqui? Deixa eu ver. Tem um abacaxizão aqui. E eu acho que come esses abacaxis gigantes. Beleza. Opa, isso aqui eu acho que é a fase secreta. Siren Beach, episódio... Episódio 1. Isso aqui é uma fase. Isso aqui é uma fase. Então vamos fazer essa daqui que tá mais fácil, pô. Aí, quem souber o que eu faço com aquele brilho lá, me fala. Eu não entendi. O que eu faço nessa aqui? Deixa eu ver. Ah, ixi. De Manta Storm. Manta Storm. Ah, ixi. Ah, ixi. Ah, ixi. Eu coloquei uma previsão. George, você pode perder a morte. Mas eu gosto de criar uma reta com equilíbrio. Você pode perder a morte. Eu não sei por isso. Você pode perder a morte. O filho está fora do meu portão. O filho está fora. Estou no meio daquela gosma horrível. Por quê? Por quê? Agora a gente tem os funcionários limpando, mas... Cadê meu hotel? O que eu devo fazer? Para de reclamar, velho! Vamos fazer alguma coisa. Está aí a manta. Ah, tá. Ele falou que tinha espessura no papel, ou uma forma que aparecia no céu. Então, talvez, para entrar na outra fase, eu tenho que fazer alguma coisa nessa aqui antes. Deixa eu ver. Ah, tá. Dá para limpar aqui. Eu acho que é esse o Paranauê. A gente começa em boss fight aqui, ó. Vem a sombra da arraia. Eita! Dá um dano gostoso ainda, hein? Tá bom. O que eu faço aqui, então? Que coisa mais piruta, velho! Tá todo mundo encapado aqui. Dá umas moedinhas. E nem parece que tem muita coisa pra fazer nessa fase, né? Um... Uma área bem pequena até, aparentemente. E como é que eu dou um jeito nessa arraia? Essa gosma que ele coloca no chão aí Parece que tá choque Passo ideia O que me dá dica aí de como derrota a raia? O bicho tá no céu Levei Levei, levei gostoso O bicho me pega ali Cadê? Cadê? Eu tinha pegado umas moedinhas No meio das gosmas Mas parece que... Aqui tá coberto, né? Será que ela passa por aqui? O que essa mulher fala? Eu não sei porquê, mas... Esse parece que é um lugar seguro É isso que eu imaginei, né? Que tá coberto, que ela não iria conseguir passar Porque é uma sombra Então será que esse aqui que é o segredo? Ou será que tem outra área coberta aqui Que vai me dar uma pista Ali tá o parque, tá? Isso daqui foi uma coisa que eu achei bem legal Eu já tinha reparado em outras fases, né? Mas eu tinha achado bem legal Do Mario Sunshine É que normalmente de uma fase a gente consegue ver outras Ahn, não sei porquê, né? Ahn, Бis��she Ahn... Mano do muuuno! Ahn E isso daqui a gente quer ver nada Ahn... Muitael, c Ae... 啊 Que isso daqui a gente quer ver Eu não sei beijar O que é 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 o Não tem um instinto maternal muito aprimorado, eu estou apanhando do mesmo jeito aqui. Acho que essa eu vou morrer, hein? Tá cheio de rainha ali, ó. Eles estão se dividindo, tem um monte, um monte, um monte. Eles estão se dividindo, tem um monte, um monte, um monte. Caramba, é pior que eu vou matar barata, velho. Caramba, é ruim. Boa noite. Caramba. Daqui a pouco quando eu abouti poss Besoer pra tu padeidelhar. Vá fora, tentei pobre, caramba, é bom padeira do jogo? É um monte aqui, desempelado. Vioutilado. 1, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 5, 5, 6. O que é isso? Abertura Mas acho que agora vai. Beijoadinha essa fase, hein? Ah, os bichos foram embora. Uhul! Eu vou ter que matar tudo isso? Que saco! Agora eles estão todos atrás de você. O Coisinha falou. Que cuidado. Assim facilita, né? Porque não precisa correr atrás deles. Pelo menos isso. Eita, prela! Nossa, uma enxapada. E eu achando que aquele tentáculo lá era... Mostra o tanto. Acaba mais, não? Eu achando que aquela lula ia ser o ápice do jogo, hein? Que bizarice. Chega mais, não é? Não, é? Eu vou ter que bater aqui. Eu não f・・・ Não soubopicou mas não soubop. Achei? Acha! Que소미! Achei. E aí, do nada, o hotel do cara volta. Lógica, pra quê? O hotel, o que aconteceu? Ele se escondeu da raia. E eu achando que era a sombra de uma raia voando no céu. E não, é uma raia doida mesmo. Que anda no chão. Era o que o cara falou, né? Todo mundo comemorando aí. Vamos lá pegar nosso prêmio. Esquida, esquida! Eu tenho opção! Eu tenho opção! Devia". Vá para lá. Eu tenho opção! É um tipo de uau... O hotel que eu tenho e já colocá-la. Você pode recadrir. Você pode nadar. Você pode nadar. Você pode nadar. É uma raia voadora. Você pode nadar. Agora, vocês podem nadar o futuro. Agora, vocês podem nadar e se acelar. E aí eles iam pros bloquinhos e ficavam esquindo, esquindo, esquindo... O segredo do lobby do hotel. Lá vem aquelas fases dos infernos. Lá vem... Como a música da... Da estrelinha meio carnavalesca eu falo isso. Tem que explicar as referências pros novinhos. Vamos avaliar um pão de fogo. O nome é um... Um... Mario, é? Eu acho que você pode me ajudar de novo. Pô, caro! Está achando o quê? Virou festa? O hotel está cheio de fantasmas. Você poderia me dar uma mão? Eu chamo o Luigi. Esse daí é outro jogo. Aqui é Mario Sunshine. Você está viajando. Maquiada da Cultura 1, terceiro fois 1, terceiro vez 1, terceiro vez Hei, cheguei por aqui 1, terceiro vez Eu acho que as minhas caixinhas fazem... ... fazem plataforma, tá? É isso. Uhul! Ele dura bastante tempo, né? Só que daí eu demoro pra subir... ... mas não adianta também. Alguma coisa lá em cima. Pronto. Acho que é mais fácil assim, ó. Ah! Sem cair, né? Eu subo em cima e me transformo em outro... ... pulo, se eu não cair, porque eu tô pulando... ... que nem um bêbado. Não bebi antes de gravar o game play, não, gente, juro. Uhul! Pera lá. Vão de novo. Vão de novo. Esse não valeu. Ele está parecendo um bloquinho no Kirby. Meia hora para voltar naquele lugar que eu estava andando. Eu sabia que ia ter fasezinha do caramba. Deixa eu ver. Cheguei mais um andar aqui. Oh, fantasminha. É só entrar ali... Ah, desgrama. Ah, filho de égua. Eu acho que é para entrar, mas deixa eu tentar jogar água antes. Não. Ah, você está vindo a reality? Gente, não ficam vivas muito acabadas antes. Mesmo nem caminhada com uma peça. Vocês vão cair a cabeça, mas não é melhor não me lembrar. Puff 2050 Vou ter que pular nesse bicho aqui pra pegar embala, não? Opa, acalmando. Ih, buu! Isso aí. Não tem tempo, então... Ah, pular! Hmm, é... Ah, areia! Areia desmancha! Areia desmancha, devia ter pensado nisso. Tá bom, vamos lá de novo. É, zoadinho sim, tem que ser bom do timing aqui. Agora tem que esperar de fora. Isso, agora vai. Oh, Mario! Oh, Mario! Rápido! O que você fez? Abertura Eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo. Espero que esteja certo. Espero que esteja certo. Opa! Tem que ser no galetinho, viu? Ah! Escorreguei! Caí! Ah! 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 Um jeito mais prático de fazer isso é quebrar só um lado. Poupa um pouco do trabalho. Vamos lá de novo. Atenção! Veja a distância de um gator. Você vai ter um gator de rolo. Eu vou tentar o jeito fácil e o jeito difícil. Eu vou tentar o jeito fácil. Veja a bunda. Você vai ter um gator de rolo. O gator de rolo é o gator de rolo. Você vai ter um gator de rolo. Você vai ter um gator de rolo. Quase. Quase. Eu vou ter que sumir aquela porcaria de novo. Eto o muro da hardia demora e se tiver a differentão. O que você faz com essa porcaria? Bem, é isso que eu tenho que ficar aqui. Não, não. Não, não. O que eu tenho que ficar aqui? São iguais. Eu quero ficar aqui. Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui? Do que você tiver? Tenham um pouco mais uma porcaria de novo. Tô com uma porcaria de novo. Você sabe a porcaria de novo? É só para destruir. Você está com medo. Muito rápido, Mario! Esse negócio é muito lento. Você tem que ir mais devagar. O negócio é bem devagarinho. Eu fico com medo de cair. Calma. Calma. Agora vai. Calma. 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 Mais uma, mais uma. Mais uma e vamos fazer o Balser Jr. lá para ele não ficar triste. Eu acho que não é importante isso daí, mas pelo menos essas aí eu quero fazer, né? Porque senão a gente rusha demais o jogo também, né? Vamos lá, sério. Vamos ver qual é a bomba. O misterioso Hotel Delfino. Lá vamos nós de novo. Isso daqui é uma fase de fantasma meio, né? Vamos lá. Só tem esse daqui. Nesse mapa, só o Hotel Delfino. Quer ver que mudou tudo lá de novo? Nome, 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 nome. Ele está falando, ah, vamos entrar aí, curtir um pouco. O que? Não é bomba dessa vez? O que? Não é bomba dessa vez? O que tem pra nós aqui? Inclusive. Ah, está falando do ovo. É um Yoshi. A gente já fez o Yoshi, né? Então já conheço o Yoshi. Já sabe que tem um Yoshi ali. Será que era esse aqui o tutorial do Yoshi? Acho que não, né? É um parque mesmo. Ué, não consigo pegar. Ué, tem que ir chutando até o Yoshi, será? Ah, tá? Mário não quer colocar mãozinha no abacaxi, que vai machucar a gente. Ela não pega mesmo. Dava pra ser descomplicado? Não, né? Tem que complicar. Ah, ele está falando que isso daqui não é um abacaxi. Ele falou que tinha abacaxi, mas não tem mais. Tem que procurar um abaxa aqui. Crude! 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 Conta o botão. Conta o botão. Máris. Abra! Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é que eu faço aqui agora? Nani! 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 O que é que eu faço? O que é que eu faço? Que eu faço aqui! E aí, atravesso essas crianças brincarem. Dá pra conversar com elas? Não, né? Vamos tentar dar um jeito nisso. Não, não. Não foi? Quantos mais tem? Eita. Foi. Consegui passar aqui? É para eu passar aqui? Ah, deu. Ah, deu. Ah, deu. Ah, deu. Ei! Não, não. Não tem... plataforma? Ah, tá. Tem um buraquinho ali, meu filho. Ah, passei mal nessa fase aí. Ambiente apertado e... Girando o tempo inteiro. Estou com uma hora de gravação aqui já. Estou louco? Uma tortura para mim. Se você for até o teu cara, é um buraquinho. Ele vai montar o seu corpo. Não tem nenhum buraquinho. Não tem nenhum buraquinho. Ele vai montar o seu corpo. É um buraquinho. Tinha uma coisa. Jogo elétrico. É um buraquinho. Eu estou aberto do seu quarto. Isso é um buraquinho. Lá tem um buraquinho. Eu estou desesperado. Devonar o seu marco. Eu vou chamar por ajuda, o Mario está invadindo tudo o hotel aí, mano. Agora, onde que eu coloquei aquilo? Você viu aquele... aquele abacaxi em algum lugar? Ele que roubou os abacaxi? Descobrindo o meu serviço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. O que é que eu tenho? Ele que sobe bem. Quem é a piscina? Abacaxi Abacaxi Essa câmera está gerando muito. Eu não tinha ter apertado. Estou passando mal para caramba nessa fase. Eu ia fazer o negócio do Balser Jr. lá do Shadow Mara... Mas não vai dar não. Ficar para a próxima aqui. Estou no meu limite já. Que fase acabou comigo. Aff, 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 aff. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Não sei se era isso que era para fazer. Ficou muito ruim. Eu acho que não passe na porta. Ficou muito ruim. Não, não viaja. Ah! Veja bem este as vειas! Vamos agradecer para sua casa. Vamos de novo. Outro lado. Opa! Funcionou a linguada aqui nesse daqui. Eita, dá pra comer uns fantasmas, pô! Nem tinha flagrado isso. Yoshi come fantasma também. Não era o Yoshi que tinha medo de fantasma, não? Coisa errada aí? Yoshi evoluiu. Ele tá comendo seus medos. Legal, deu uma baita uma volta aqui. Hum... Eu tenho um trem. Ele foi de onde eu entrei. Ah, safado! Não tem outro piso ali que quebra. Será que é trap de novo? Não é por aqui? Deixa eu ver. Aqui. Ah, eu acho que quebrou. Tchau, Yoshi. Nem tinha visto que tinha tempo no Yoshi. Se ele perde o suco, ele quebra. Glória! Véia, que faz mais chato! Puts, grilo. Agora, com licença, que eu vou no banheiro vomitar e nos vemos no próximo episódio.